Fala pessoal, olha a sua bruta Quase que ela corta, se eu não tivesse com castor, sorte que eu apanhei esse castorzinho Ela tinha cortado Eu nem comecei a filmar ainda, já peguei uma Beleza? Vai dar 7 horas ainda e eu cheguei agora, vamos ver, vamos pescar aí, beleza? Tamo junto hein Tchau Escapo Olha aí pessoal, que a ousada voltou pra céu Tchau Que desgada Tchau 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 Top demais Olha aí pessoal, o tamanho do curimba Esse aqui pessoal, eu peguei pescando mesmo, querendo pegar, beleza? Eu percebi uma fisgada diferente, falei a curimba Aí não vai ser hoje não, mas outro dia eu vou mostrar pra vocês Como o Cerva vai pescar o curimba, tá bom? Eu acho que ele vai dar bom pra curimba, vai pegar mais Só que eu não sei se eu vou ficar focado em pegar elas, porque eu tô querendo pegar a piau Beleza? Soltei ela aqui ó, pra baixo da ceva Pra cima quer dizer Valeu pessoal, vamos continuar a pescaria Eita porra Veja sued vocês viram o tamanho do peixe? gigante, hein? fala pessoal, olha aí, tem um peixe pego sozinho aqui aqui deixei armado também, parece que arrebentou a linha vamos ver se é grande ou é pequeno esse peixe aí olha aí, é um pacu pacu bonito, beleza pessoal? só ver a soltura dele só ir embora pessoal jogar o peixe assim não tem problema porque a gente já cai na água o peixe é da água mesmo, beleza? olha aí pessoal, eu já tava indo embora já, entrou outra, bruta, já coringa oi bom gente, eu perdi várias fisgadas boas aqui hoje o pescatou assim, foi e estourou porque eu não tô filmando direto essa pegou por baixo olha aí olha aí olha aí pessoal, vamos fazer a soltura dela tá bom? bom gente, esse foi o vídeo de hoje aí tá muito... tá bom de peixe, eu perdi três peixe grande eu acho que dois se eu não me engano, dois eu vou colocar aí, eu acho que filmou eu acho que um, só que não filmou quando eu tava colocando, sei lá, no tripé aqui o menino tava aqui armado aí o pescatou, foi levando, levando eu não veio de ponhar pra filmar não eu corri aqui pra socorrer a vara aí não deu pra mostrar o momento que a linha estourou beleza? e é isso aí é que nem eu falei desde o mês de abril que eu venho falando quando eu comecei a pescar eu venho falando, ó aproveita agora que é a época do piau daqui um dia para aí depois lá pra final de agosto mês de setembro começa a pegar de novo e é isso aí foi só falar já tá acontecendo os piaus tão voltando pra ceba beleza? valeu pessoal você que é novo no canal se inscreva aí deixa seu like deixa seu comentário faz sua pergunta aí, tá bom? e logo vai ter muito vídeo aqui nesse canal tá bom? ajuda a gente a crescer aí e aí e aí e aí